Fala pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou falar aqui de três criptomoedas que já foram muito comentadas aqui no YouTube, em outras plataformas também. Mas por que eu vou falar dessas três moedas? Porque, cara, na boa, de repente você pode estar perdendo o bonde, você pode estar deixando uma grande oportunidade passar. E agora também, eu não dizendo que isso vai acontecer, que ela vai explodir, que é garantia, mas que sim, existe uma grande oportunidade de fazer muito dinheiro com essas três moedinhas aqui. Das três, eu por enquanto tenho duas e estou esperando liberar um pouquinho de grana para comprar a terceira. E eu vou inclusive te mostrar aonde comprar. Antes disso, deixa eu já te convidar uma coisa, dá uma olhadinha aqui na descrição. do vídeo aqui, tem um link aqui para o meu curso, que é Investindo em Criptomoedas, um curso com mais de 60 aulas, são 11 módulos, gestão de investimentos, análise gráfica, que isso é muito importante, análise fundamentalista, a parte de segurança, como declarar suas criptomoedas. Olha só, gente, tem um módulo inteirinho ensinando como você faz a declaração do imposto de renda. Olha a importância disso. São mais de 60 vídeo-aulas aqui, por um preço muito camarada, na verdade, viu, gente? Muito camarada, muito abaixo aí do que outras pessoas estão oferecendo. Convido a vocês, pelo menos, dar uma olhada aqui, tá bom? Então, bem, vamos lá. Hoje eu vou falar de três moedinhas, duas eu já tenho, que é a GIX, a SDAO e a NUNET, a nossa querida, famosa NTX. E a gente vai falar um pouquinho dessas moedas aqui e aonde você pode comprar essas moedas. Porque é exatamente isso, elas não estão listadas em todas as corretoras. Por exemplo, não estão listadas na Binance, né? E como elas servem de combo, né? Um combo que praticamente elas pertencem à mesma equipe, né? Foram desenvolvidas, pelo menos, pela mesma equipe. Então, o que acontece é que fica muito legal você poder comprar elas num lugar só, pra poder acompanhar, tá? Então, vou, inclusive, mostrar aqui pra vocês. Ah, outra coisinha. Tá chegando agora aqui, né? Por favor, já se cadastra aqui, já se inscreve aqui no canal. É de graça, você não paga nada por isso. E vai ficar recebendo aqui os nossos conteúdos, gente. Então, beleza? Então, vamos falar da primeira moeda. Que é, na verdade, é a primeira, né? Das três, foi a primeira que eu comprei e eu já tenho elas guardadinhas há algum tempo. Eu estou falando da SDAO, tá? Eu vou tirar, né? Eu vou sair da tela aqui e vou deixar ela todinha aqui pra gente poder dar uma olhada aqui. SDAO, nesse momento aqui, 72 centavos. Já buscou ali acima de um dólar, tá? E tem potencial pra fazer muito mais. As minhas SDAO, apesar de eu já ter a oportunidade de ter vendido elas acima de um dólar, ainda acredito que eu possa aguardar mais um, dois anos com essas moedinhas aqui guardadas, tá? O projeto é baseado em inteligência artificial, rebalanceamento de carteira automaticamente. A própria inteligência artificial faz isso, né? E é um projeto muito inovador e a gente está numa onda nessa, né? De inteligência artificial que pode realmente estar mudando as coisas para o futuro. Ah, tá. E eu vou dizer uma coisinha aqui pra vocês, hein? Eu acho que o momento de entrar no mercado de criptomoedas chegou novamente. Porque tem uma notícia, né? Que saiu ontem que pode realmente mudar o jogo. De repente, a notícia de ontem pode garantir que nós tenhamos saído definitivamente do bear market e entrar agora numa corrida, né? De uma tendência de alta aí, gente. Então, temos que ficar muito atentos e temos que estar preparado para as oportunidades que o mercado nos oferece. Beleza, tá? Fiquem bem atentos aqui que no final do vídeo aqui eu vou te dizer por que eu acho que aquele momento terrível pode ter passado e a gente espera que sim, tá? Na verdade, janeiro foi maravilhoso, né? E fevereiro, por enquanto, está muito bom. Olha só. SDAO, apenas 100 milhões de moedas. Gente, isso aqui é um número muito baixo de tokens. Nós vemos projetos aqui dentro do mercado com bilhões, trilhões, quadrilhões de tokens e SDAO, apenas 100 milhões de tokens, tá? Tem uma capitalização de mercado e isso que me deixa muito otimista. Que é ridícula. É baixíssima. 40 milhões, né? Abaixo de 41 milhões de captação de mercado. Com o potencial de subir muito, tá? E se eu falar pra vocês, né? Se eu incrementar ainda a notícia que nós tivemos ontem, né? Isso aqui pode subir demais, beleza? A segunda moedinha, gente. A segunda moedinha aqui... Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Opa! A segunda moedinha é da mesma, né? É da mesma série aqui. Nós estamos falando da Singularity Net. A GIX. Vem comigo aqui. Nesse momento aqui, 39 centavos, né? Quer dizer que com pouco dinheiro a gente consegue comprar uma pancada dessas moedinhas aqui. Olha só. Aqui ela já tem um supply maior, tá? Aqui já entra na casa do bilhão. Vão ser 2 bilhões de moedas, tá? A SDAO 100 milhões e a GIX 2 bilhões, tá? Mesmo assim, ainda é um número baixo do que a gente vê em alguns outros projetos, tá? Uma capitalização de mercado de 474 milhões. Essa, sim, já tem uma capitalização de mercado respeitável. Já é um projeto que se acredita muito, porque já tem muito dinheiro investido aqui dentro, pessoal. Beleza? Nesse momento aqui, 39 centavos. Beleza? Tá? E a geminha, né? O grande docinho que pode fazer diferença na nossa vida. Criptomoeda, também não acredito que isso vai acontecer também em um mês, dois meses, mas você, de repente, né? Estudar para o longo prazo, né? Você abrir uma carteira de longo prazo, né? É a NUNET. É a criptomoeda NTX. Beleza? Deixa eu abrir ela aqui para vocês, para vocês poderem acompanhar aqui, o seu valor aqui, em momento real aqui. Vamos ver aqui no NET. Está aqui. Sete centavos, tá? Tem uma quantidade de moedas aqui, olha só, olha só, pessoal. Um bilhão de moedas, tá? Realmente, é uma quantidade razoável, tá? E uma captação de mercado, gente, de 36 milhões de reais. Pode ser injetado muito dinheiro aqui dentro desse mercado. Muito, muito dentro desse projeto aqui. Beleza, gente? E agora é o seguinte. A Denilson, mas onde eu vou comprar essas moedas? Porque ela não está na Binance, ela não está num monte de lugar, tá? Eu, eu tenho já SDAO e a GIX lá na Gate.io, tá? Só que, por exemplo, lá na Gate.io, você não tem a NTX. Mas, gente, tem uma corretora aqui, uma Exchange, que ela não é tão grande, né? E eu já abri a conta aqui nessa corretora, tá? Porque eu quero ter essas três moedinhas tudo num lugar só, tá? Porque, assim, na minha opinião, você tem a questão da segurança, que você pode estar comprando pela PancakeSwap, pela Uniswap, e estar com essas moedinhas numa DEX ou numa carteira. Mas tem gente que acha isso complicado, que prefere comprar as suas moedas nas corretoras, tá? E nada impede também de você comprar as suas moedas nessas corretoras e também transferir pra sua carteira lá e deixar em hold esperando o tempo passar, tá? Então, nós temos aqui na MEX. Na MEX, você pode comprar as três moedas, tá? Você pode comprar esses três projetos, porque, olha só, inclusive, já deixei aqui na tela aqui, ó, na MEX Global, tá? Lembrando, tá? Não sou patrocinado pela MEX Global, tá, gente? Não tem aqui nenhum incentivo da corretora. É mais mesmo trazer pra vocês aqui uma opção, tá? Uma opção de compra, né? De lugar pra compra. Porque também não acho interessante. Inclusive, acho muito arriscado você ter conta aqui nesse mercado de criptomoedas em apenas uma exchange. Não faça isso. Beleza? Não faça isso. Tenha conta aqui, né? Divida o seu capital em várias exchanges aqui pra dirimir, né? Pra diminuir o seu risco. Beleza, gente? Não dá pra deixar todas as moedas em uma única exchange. Olha só o que aconteceu com a FTX. Então, não façam isso. Então, aqui, ó, na MEX, você vai ter a NUNET, né? NTX, tá? Ela está a sete centavos aqui, né? Nesse momento. Nós temos a SDAO. Beleza? Tá vendo, gente? E nós também temos aqui a AGIX. Olha só. Então, o cara, de repente, ele quer montar, né? Ele quer montar uma carteira aqui, né? De investimento com essas três moedas aqui. Ele consegue montar aqui na MEX Global com os três projetinhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui pra quem quiser se cadastrar nas corretoras, tá? Tem um link aqui. E se você entrar pelo meu link, você tem 10% de desconto nas taxas. Todas as corretoras cobram taxas, mas entrando pelo link referenciado aqui, você tem 10%. Beleza, gente? Outra coisa aqui também, que nos deixa um pouco... Que me deixa bem animado, tá? Essa questão aqui de uma equipe, né? Das parcerias estarem falando a mesma língua. Tanto pra NUNET, SDAW e AGIX. Eles são projetos, né? Que eles são desenvolvidos praticamente pela mesma equipe. E isso traz um nível de segurança aonde a gente pode pensar o seguinte. Olha, é uma equipe que tá trabalhando bonitinho e que de repente tem uma linha de raciocínio aí mútua entre os três projetos. Olha só, se a gente entrar aqui no site aqui da NUNET, nós podemos ver o seguinte aqui. Opa! Ah, tá. Deixa eu... Quando eu cliquei aqui, não veio. Tá? Deixa eu, inclusive, entrar na equipe deles aqui. Desenvolvimento. Aí eu já coloco na tela aqui pra vocês. São os parceiros ecossistema da NUNET. Então, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês que vocês acham que não estão vendo isso. E eu vou colocar agora. Vamos ver aqui. Pronto. Já tá aqui na tela aqui. Deixa eu sair pra vocês poderem ter uma visão melhor. Então, aqui dentro do ecossistema da NUNET, né? Dos parceiros aqui. Olha quem a gente tem aqui. Singularet Net e Singularet Down. Então, pessoal, é uma equipe só trabalhando, né? Nesses três projetos. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade. E a notícia que pode ser um alento, né? Que pode ser uma questão de virada de chave entre o bear market, né? Que o inverno cripto tem acabado definitivamente é que a China liberou, né? Que Hong Kong negocie criptomoedas. Olha só. Pra quem não sabe, a China tinha proibido a comercialização de criptomoedas por lá. Mineração ainda continua proibido. Mas, gente... Opa, peraí. Só de você liberar, né? Que haja negociação, né? Que as pessoas possam comprar e vender criptomoedas. Gente, vai ser uma injeção de dinheiro monstro, como já diz aqui, ó. Embora a mineração, o comércio e o uso de criptomoedas ainda sejam proibidos para cidadãos chineses, o Banco Central das Chinas, né? O Pibok, injetou 92 bilhões de dólares na sexta-feira, dia 17. Superando facilmente os esforços do Banco Central dos Estados Unidos. Então, pessoal, tá? Existe a chance de entrar muita grana nesse mercado. Voltar a... Entrarmos com muita grana aqui nesse mercado. E quem sabe esse mercado aqui voltar ali para os 3 bilhões, né? Para os 3 bilhões... Perdão, para os 3 bilhões, não. Para os 3 trilhões de dólares de mercado. Tá? Então, olha só que notícia boa. Esperamos que isso realmente aconteça. Porque, cara, quando o mercado voltar a toda, quem tiver com as suas moedinhas, quem que aproveitou o período de baixa para se posicionar, para comprar, esse pessoal aí, Deus quiser, eu também estou incluído nessa, tá? Nós estaremos feitos, tá? Nós estaremos feitos, com certeza. Porque, cara, quem aguentou o furacão, bichão, vai navegar de boa na bonança, pessoal. Beleza? Tá bom? Então, fiquem atentos aí que as coisas podem voltar a ficar muito boas para os investidores de criptomoedas em 2023. Beleza? Tá bom? De novo, peço aí, se inscreve aqui no canal, dê esse apoio para a gente, não custa nada. Compartilhe o vídeo, deixa like, faz comentário, nos ajude aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus e amanhã a gente volta com mais vídeo. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.